Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, é o seguinte, hoje eu vou gravar pra vocês o nosso dia a dia, tá bom? Hoje a gente vai gravar vídeo pra os canais e também de noite as meninas vão para o cinema. É isso aí! Elas vão pra o cinema com a psicóloga, porque elas vão assistir aquele filme, aquele desenho. E como é o nome, Eloá? Divertidamente. Como? É o filme da felicidade. É o filme da felicidade divertidamente, não é isso assim, né? Aí elas vão assistir com a psicóloga, porque esse filme é bem legal para as crianças, para entender o medo, entender a felicidade, entender a raiva. Então, a psicóloga vai acompanhar elas. Olha só! Uma pessoa especial, né? Que vai ficar com as meninas. A gente também vai, né? Eu e o papai também vão assistir. E é isso, a visita especial vai ser com a psicóloga. Depois do cinema, a gente vai deixar as meninas lá na casa da vovó, que elas vão também dormir lá, gente. Olha só, a Sari e a Eloá vão dormir na casa da vovó, né, Eloá? Aí, vou fazer o que eu vou fazer agora. Vou ajeitar aqui a roupa, para ela ir para a casa da vovó. E a roupa dela ir para o cinema também, né? Aí, a Eloá já está aqui super ansiosa, ó. Machucou o dedinho, não foi, Lolão? Ela já está aqui super ansiosa, já separando a roupinha dela, né? Que ela já é uma moça. Então, é isso. Aí, eu vou gravar tudo para vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar aqui o like, se inscrever no canal. E me seguir lá no Instagram, dia a dia com a Amanda. Tá bom? Acho que parou. Então, é isso, gente. Bora lá. Deixa eu virar aqui a câmera, para vocês verem aqui bem direitinho. A Eloá está aqui, né? Bora lá. Tem que procurar aqui qual roupinha que ela vai. Eu já escolho o pijama e a roupa ali. Pega essa bolsa. Isso aqui é longo, né? É, é um vestidinho, mas isso aqui é um pijama. Pega essa bolsa aqui. Não, isso é muito pequeno. Eu tenho que pegar uma grandona. Não, essa daqui, ó. Tem que ser uma grandona para você e para a Sara. Não, eu quero fazer a bolsa em par. Não, mas eu quero escutar a bolsa. Preciso ver. Peraí, Loli. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. De lá também, elas vão tirar foto, porque amanhã é o dia do batizado, né? É do meu afilhado. Só que elas não vão participar. Ela só vai participar na hora das fotos, tá? Que eu vou gravar também para vocês. Aí eu vou... Acho que eu vou botar essa roupa aqui para ela tirar foto. Mãe. Olha. Pega a bolsa. Calma que eu vou pegar. Deve ter uma manchada aqui, ó. Poxa. Deixa eu ver aqui o outro lugar. Peraí, tá, pessoal? Que eu já volto. Bom, gente. Ela está aqui. Eu ajudei ela a procurar algumas coisinhas, né? E ela vai levar essa mochilinha aqui. Não vai dar nada para tudo isso aqui. Essas coisas de cabelo, sapato, vai ficar na bolsa, né? Em outra bolsa? É. Não. Esse aqui vai ser o look para ela ir para assistir o filme. Vai usar um casaquinho que lá tem o ano que faz frio. Esse vestidinho colorido. Mãe, mas por que a gente está com a bolsa só de noite? Porque a gente vai gravar e já vai estar com a bolsa já pronta. Entendeu? Mas vai gravar de noite, né? Daqui a pouco. Ah. Aí depois de gravar a gente vai, é? É. Aí ela coloquei esse sapatozinho também. Pessoal, que pena que isso aqui, desde que tu estava na casa da tua mãe, né? E meu pai e o pai estavam lá na casa da minha vovó. Desde que isso está saindo. A minha cabineira. Rasgou? Não fui eu não. Aí olha só. Olha como ela arruma, gente. Está bem arrumado ou não? É, porque a bolsa é muito pequena. Aí, é. Calça. Pronto. Ainda faltou aquele vestido ali, ó. Aquela roupa. Ah, não. Vai ter que botar em outra bolsa. Oxi. Então, se queira usar tudo em uma bolsa só sua. Mais uma. Vai rasgar. Meu Deus do céu, Luan. Olha só. Coitada da bolica de neve. Está amassada. Aí agora eu vou procurar a roupa da Sarah. Eu já volto. Gente, estão filmando agora. A gente dentro do carro. Porque estava uma correria danada. Porque a gente ainda gravamos para o canal da Sarah. E por isso que eu já estou gravando aqui para vocês. Está aqui o papai. Ali a Sarah e a Elouá. O que foi isso, hein? A gente está agora indo para o shopping pessoal, né? Vamos nos encontrar com a psicóloga e com a nossa amiga Paula. Vai estar lá também, que a gente vai assistir o filme todos juntos, né? Aí é isso. Quando chega lá eu mostro para vocês direitinho os looks da Sarah e da Elouá. A Elouá está levando o bebê, né? Não, não é com o bebê, irmão. E de lá, gente. Ela vai dormir na casa da vovó. A vovó Cuscuz. Vem o cachorrinho. Então, todas as férias delas já começaram, né? Vem o cachorrinho novo dela, né? Aí as férias já começaram só passeando. Dormi na casa, né? Fora outra vez. Olha só. Aí é isso, gente. Aí quando chega lá eu vou ficar gravando para vocês, tá bom? Olha só, pessoal. A gente parou do lado desse ônibus aqui, ó. Que acho que é de escola. Aí está tendo algum... Dede. É, que pegou a escola. Olha o fofão, né? Dá o fofão, dá não sei o quê. É. Eu tinha medo. Minha mãe tem tristeza, né? Ixi, é. Tá tristeza por quê? Deus, eu sei lá. Aí eu botei porque eu comprei isso aqui. Chegou a minha alegria. Não, alegria laranja. É doido, não? Gente, esse é o doido. É o amarelo mostrado, meu nome. Ixi, está indo para onde, hein? Eu estou de vergonha. Você está indo para onde? Tem rosa aqui. Vergonha rosa? É, é rosa. Ah, eu não sabia, não. Mas é o quê, meu irmão? Eu de azul é o quê? Eu de azul é o quê, gente? Sério? Acabar essa agora, pessoal. Mas eu não estou triste. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não tem. Eu não tenho que colocar o carro aqui. Chegamos, gente. A Otberto. Eu tenho uma cidade boa. Olha que lugar. A gente não ganha por aqui, né, rapaziada? Não dá tempo não. Claro que não dá, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu tenho muita falta. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Olha o cheiro. Gente, será que tá? Olha ela lá. Vai lá lá. Pisa de papel. Cadê os bracinhos pra cima? Não, papai. Vai por lá. Mira. Vai certinho, tá? Vai certinho. Gente. Gente, o shopping tá cheio, hein? Shopping tá cheiíssimo. Chegamos. Quem é essa, Eloá? Quem é essa? A Tia Bianca. Olha a Tia Bianca. Psicóloga das meninas, gente. A gente vai assistir aqui. Ó, tá lotado, ó. Meu Deus. Cheio de gente. A gente vai pedir aqui um sorvete. Aí, ó. Vou escolher aqui um sorvete agora. Estamos subindo, pessoal. A Eloá tá aqui, ó, com o Paula. Tá com quem, Eloá? Ai, quem é você, cara? Tá com quem? Quero descer. E a menina querendo descer, meu Deus. Vai, corre, mulher. Ah, essa foi boa. Quero descer. Quero descer. E aí, chegamos. Chegamos, sonho inteiro. E a escola não vai ir, não. Eu já mordei o rapaz. Não sei o que ele ficou, mas eu vou morrer. Não sei o que você ganha dinheiro. Uma. Você guarda um pouco caso curta uma entrevista. Ao invés de cliente, é isso aí. É G. E aí, G. Depois da babuça. Quando você vai presentear alguém, você compra algo útil pra finalizar o da 100%. Olha só, eu fiquei no... Ó, ó, o Sarinha ali. Então, a partir de agora, você pode sentar na sua botão. Você pode adicionar o botão. Pessoal, sai-me agora do filme. E aí, eu gostei, gente. É bem legal. Eu gostei, ó. Eu vou dizer a vocês. Eu não assisti o primeiro filme, né? Esse pessoal não tem essa ansiedade com eu. Aí, esse segundo, eu gostei bastante. E que, papai? Não? Ó, é assar um frio danado e Rafa morrendo em calor. Eu tô com calor agora. Meu Deus, meu Deus, eu acho que eu tô com o meu nariz gelado aqui, gente. Eu acho que tá quente mesmo. Porque isso não é uma nota tremenda. Eu sei. Não, não, não. Vamos lá, aí, ó. Vamos lá. Chegamos na casa da vovó e olha só. O cachorrinho que a senhora tava falando direto, gente. Gente, eu passei o dia inteiro sem dormir com a luz do Brasil. Olha. Olha. Ai. Eita. Não dói não, graças a Deus. Ele é novinho, tem três meses. Olha o velho. Gente, olha o meu cachorro. Gente, olha o meu nome do cachorro. Eu vou levar ele junto com o meu nariz. Beijo, já. Beijo, mas você é um cachorro. Eu? Vai, 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 vai. Já? Eu tô amando o cachorro. Eu tô amando o cachorro. Olha. Bom, pessoal, já estamos em casa. Inclusive, já é outro dia. Ontem eu cheguei super cansada. As meninas dormiam na casa da vovó. E foi bem legal. Elas gostaram bastante do filme e eu também. E foi isso. A nossa noite, né? Foi bem legal. A gente se encontrou com a psicóloga, que é a Bianca, e com a Paula. E foi bem legal mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram. O dia-dia com a Amanda, tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.